Leia nesta quarta-feira na Gazeta do Sul. Falta de rede trifásica de energia atrapalha o trabalho de produtores rurais no interior de Venâncio Aires. Em reunião com os secretários do sul do país, o governo federal afirma que não irá desistir da construção da Ferrovia Norte-Sul. Queda na temperatura provoca falta de água em dois bairros de Santa Cruz do Sul. Suspeito de ter decapitado a ex-namorada em imigrante no Vale do Itacoari, promete se entregar nos próximos dias. E no esporte, o Grêmio tenta manter o embalo contra o Vasco da Gama e o Inter tenta a reabilitação contra o Coritiba na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Leia estas e outras notícias no Jornal Impresso ou nas versões digitais da Gazeta do Sul.